I only call you when it's half, but the only thought that I'd be mine, so I only love it when you touch me now Alô, estamos aqui no Rainbow Six, para me taro Faz a mão aí, temos calo da papara aí, da... Muito bem, eita porra, acharam o container já Sala das armas, sala das armas, sala das armas Não, Arsenal, Arsenal, Arsenal Ô, ô, Igor, sabia que eu já dei um olho aí na Árvila e dei um... um salto no Vegeta? Ah, sabia não, é ok Quem tá marcando o meu carrinho, vou virar o meu carrinho aí É eu Cara que fez a mãe, mané Poxa, vi sozinho aqui, mano A gente tá na casual? Ranked? Ranked Ah, Ranked Nossa, agora que eu tô lembrando Fudeu, mano Fudeu, mano Nossa, ô, eles são tão ruins aí, ó, o cara, nossa Eles são muito ruins, Soneca Eu não sei que eles são ruins Que bom que eles são ruins Não, Soneca Mas você é mais ruim ainda Ô, Soneca Tá dando carga Ai, eu dei dano no carro, porque eu fui abrir minha carga Ainda bem que eles são ruins Rebonda o novo carregador Já derrubei a Frost Nossa, véi Que mole que eu dei, véi Eu fiquei mirando igual um trouxa Eu acabei, nossa Ali, ó Ah, mano Que merda, Soneca, tio Caralho, eu dei muito mole, véi Ó, único que o cara me mirou, tio Ninguém entrou pela aquela portinha Vai, Soneca Tem que representar agora Ixi, é o Soneca Fica aí falando que os caras são ruins Vamos perder feio Ele tá ali, Soneca Ali, Soneca O cara tava ali, mano Soneca, na sua esquerda tem um Nossa, cara Nossa, Soneca tá lagado Não é eu Eu tô lagado Nossa, eu sou ping Baixou Tava o capecetinho do cara lá na ponta Cê não viu Vamos ver esse cara aí Vê se ele vai manjar Só leve desse viado Deixa eu ver Ele é positivo É positivo Todo mundo do nosso time é positivo E todos eles É do tipo deles É negativo E a gente perdeu ainda Ah, perdeu porque vacilou Você já botou a carga ali do lado Esse é o gastar carga Eu não sou positivo, não Ah, vamos lá Todos são positivos Além do Igor BMX Eu não joga essa porra Por que eu vou ser positivo? Não, tem que ter gravado Se não joga Como é que é? Se não for negativo Mas joga Usa 12 do bunker O burrão O cara vai vir por ali Pra pegar ele Quer ver? Lá em cima, lá em cima Nossa, que lerdo, mano O cara é de 12 Conseguiu pegar o cara, véi Sério mesmo isso? Ah, fui aí, ó Ah, tá Foi aí Nossa Nossa, varou, mano Vocês estão aí, viado? Cadê vocês? Estão aqui, véi Estão botando aqui O bagulho do outro Calado Caminho bloqueado Com o ígono 10 segundos 5 segundos Os inimigos localizaram o container biológico SDA preparado e apostos Instalando o tapete de armadilha Armadilha na passagem A passar da área de explosão Já pode parar de se preocupar É quando munição Caralho, o cara Nossa, véi Mas me fudeu O cara O cara dronou Dronou Explodiu aqui em cima Falei, ah Quem sou eu pra ficar aqui, filho? Meteu o pé Aonde que O Eita, porra Eu tô bugando Ah, eu tô bugado Vai tomar no cu Aqui, me derrubaram aqui Vem aqui Tem ferimento no capacho Então, é aqui do meu lado, porra É aqui do meu lado Vem aqui, ó Ô, Igor Você fica blindando essas porra Vem cá, ó Cuidado aí Vai descer aí Boa, 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 boa Matei os dois Isso, garoto Obrigado Você botou aquele capacho ali Aquela capacho não É, eu sei, porra O cara caiu Eu vi lá Que essa ali Soneca morreu Tem quatro abortos Não, né, parça Ah, tá Tá calado aí Ninguém morreu da nossa equipe Ah, ainda bem Nossa, quase que eu morro Sai, deixa eu fugir Soneca, me derrubo, me salva Só acerta o tiro, né No pé Vem aqui, vem aqui Ah, eu? Não É só a tia Pega o colete, eu acredito que tá sobrando Então Fui eu que não tinha pegado Ah, louco, tio Os caras morrem em dois segundos Eu vou é Ficar escondido aqui, mano Não, é Vamos ser blindado Vem aqui, ô Os caras estão lá fora, mano Aham Por isso que eu não vou ruxar Não se liga, o pereirinho Vem, cara, sobe Ô, pereirinho Cuidado, tá vindo um cara aqui Ah, acho que eu dei um tiro neles, hein Pô, você abriu o pixel errado O carboide, eu acho que já usou as duas cargas dele Matei Tava no drone Que isso Nossa, você gastou tudo isso de munição nele Que tava no drone Pô, mas tava longe, né, caralho Ah, tá Cê morreu? Não, tô vivão Como que tu sabe que eu gastei tudo isso nele Que tava no drone? Que dá pra ouvir, né? Eu vi os cheiros Ah, tava longeão Matei pra mim dois nessa porra Três Otário Liço Liço Roubou minha kill, seu bosta Eu não Mano, onde é que cê tava? Eu nem vi você Onde é que cê tava? Eu nem vi Eu tava ali atirando nele ali Não vi buraco ali, véi Ah, nem vi, nem vi, mano Foi mal Caralho, é que tem um buraco Que tem que entrar nessa porra Tô lá no último andar, lá em cima No quarto Sitmaster Sitmaster Maravilha O container biológico foi localizado Eu sempre vim sozinho com essa porra Só cê vendo que os caras tão revivendo essa porra Ó, tem cast, ó Nossa, só um vingar, velho Ele é fã do seu canal, Igor Como você se sente? É, meu fã? Como você se sente? Salve Tamo junto Ai, ai, eu sou muito tímido, véi Leve a mal, por favor Decarregando Decarregando Oh, na última bala derrete Vem time Nossa, tô bem, véi Na cara, véi No castor Tomou do faduigo BMX ainda, mano Onde é que tá a porra da câmera aqui, pelo amor de Deus O que que tá fazendo, Igor? Você já morreu, Soneca? Eu já, mano O cara tá bem na direita aí, ó O Hulk Direita Vai lá, eu bati ele Cara, eu subi Que mentira Mentira essa porra Eu subi, caralho Olha por que ele tá com a doze ligada Olha aí Nossa, véi Na moral Jogo mentiroso da porra Vai tomar no cu, pessoal Olha o outro ali Com o cara na mira Ele não acerta Esse zamba aí Aqui, quer quebrar a câmera, maluco Na moral Olha isso Ah, vai tomar no cu Tá isso, né? Você tá falando de mim? É você que é esse zamba, hein? Eu era o termite Eu matei a pau Eu tô falando Eu tô falando Tô falando do zamba Ah O zamba tava com uma mira ali Mas já matou Vai, cara Mete bala nessa porra Abaixou, caralho Entra pela direita Nossa, que burro, véi Ele vai vir Não, ele vai dar a volta pela direita Quer ver? Ele vai dar a volta pela direita Nossa, véi Vai deitado, burro Vai deitado Tá aí, tá aí, tá aí Vai morrer pra frente Carrega essa porra Mano, é só alivarar essa porra Tá meio da reta aqui O cara tá ali atrás daquele negócio ali Bem protegido Afrost, afrost Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí Ele tá aí, ó Ele tá aí, ó Ele tá aí Você viu? Eu vou parar Eu vou parar o controle biológico Nova gravação ativa Aê, gol O que? Eu vou fazer um beija, caralho Ativando câmera Ai, fiquei com 10 é vida Como assim? Ah, tá aqui? Sim É Vamos mais Dei dano Dei dano Tirei dano, tirei dano Tirei dano, tirei dano Ai, deve ter levado lá pra fora Aê Nossa, o corremão me travou, véi Ah, vai tomar no cu, caralho Jogo do capeta, véi Cara, o corremão me travou, véi Ah, o corremão, véi Ah, vai se foder, mané O que kill é essa, tio? O que kill é essa? É muito pra uma place, moleque Eu acho que ele devia Ele desistiu, ele tenta proteger ele Eu acho que ele devia pra proteger Matou sua necar, todos os inimigos Pereirinha, tem um cara aí embaixo Ele me matou aí, ó Ele tá aí embaixo Você entrou numa zona inimiga controlada Bom, ele tava, né Não sei agora Ah, tá lá fora a cabecinha dele ali Ah, eu vi Pô, se tu desse um tiro Se você desse um tiro, você pegava ele Achei todos, carinha, véi Vai tirando Nossa, ele gastou oito balas Oito balas pra caber um sapão Eu gasto uma, no mínimo Duas no mínimo, no máximo Não, mas tem hora que buga, mano Tem hora que buga Eu também gasto uma só Não, é Não, é que o esquema é Você atirar meio que de longe Assim É, de perto De perto parece que o chão não se espalha, mano Esse cara é mó chato, mano Os atacados como você pensou Essa não é vida, não Essa não é Essa é respeitada Essa é uma Mentira Opa Olha eu xingando o personagem do E o EBMX Cala a boca O Nash é um delírio Oxi Esse cara abriu Tá ali do lado Vou abrir aqui Calma aí, calma aí Melhor que o pessoal não tá pegando capital, né Eu tô de martelão agora que eu vi Tô bem jogando Nash aqui Eu fui avistado Tem a porta de uma câmera em algum lugar aí, não tem? Olha aí Nossa, eu também Nossa, eu sou burro Eu entro na frente da arma, mano Aí, eu vou cair aqui Alguém me revive? Ah, tá Tá ali Por que que eu fui avistado Já achei Filha da puta Da câmera da Valkyrie Será que se eu cair do prédio Eu morro com vocês de vida? Alguém me revive aqui Se eu cair? Vai Vocês tamo acabando Meu dano Tamo? Tá bom Se vocês morrem Eu tô vendo Morri Morri Tá vendo? Dá pra me reviver Ah, mano Eu pensei Eu pensei Sortear um Ah, mas esse cara não sabe matar ninguém, tio Vai, Igor Só da hatch Ah, mas esse zamba é ruim pra caralho, mano Caralho, só ver o sapão Esse Igor É nada, porra Normal tá de cabeça pra baixo com o ser de vida ainda Só o bichão mesmo, doido Ah lá Tô zoando, só o bichão não Nossa, bater punheta é tão gostoso, né, velho Nossa Sonec, fala que bate punheta, não bate Não bate Eu tenho preguiça Eu tenho preguiça Tô ligado Ainda bem que eu não sou bordo Eu acerto a porra do carrinho e ele não quebra Não, 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 Igor Não, não, Igor Ah, quebra aí Faz o que você vai fazer Se eu não tomar um títio na barriga, né Não, 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 não Quebra, pelo amor de Deus Deixa eu passar Ah, e se a gente ganhar essa, acaba? Hein, se a gente ganhar essa, acaba? Aham Carregando O Blackbeard tá aqui, ó Valeu pela calma aí Ó, o Black tá lá, ó O Black não, o Fuzio tá lá E o Black tá lá Ó Tá, ela tudo de rapel mesmo? O cara tá tentando abrir com um soco Se eu cantar o D2, eu vou conseguir matar ele Nossa senhora O otário! O otário! Chupa! Chuzão! Deixa eu pegar, caralho Acabei de passar faquinha em um, deitei no brinquedo Tô tão louco, mano Na moral O otário! Ó o buracão ali Ah Ó, o meu maté em sete, cuzão Chupa! Cuzão! É isso aí, galera Com essa mitagem do final, nós termina esse vídeo Ah, eu tenho que acostumar de novo a fazer intro e acabar o vídeo, né Esses caras tão me obrigando É, like pro brinquedo se você gostou Canal dos dois, Sapeca, tá na descrição aí E essa Peca, pode chamar vocês assim, se você gostouzinho? Pode! Posso, né? Com certeza Cola lá E é nóis Tamo junto Like se você gostou, né Tá, tchau Tá, salve vocês Salve! Ah! Ah!